Acho que alguém vai fazer uma viagem. Não, 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 ela é que vem aqui, eu não vou lá à sala, acho. Não vou ao stream dela, ela é que vem à minha. O que é que estás aí a dizer, Papir, que não ouvi nada? Espera aí. Oito a dois! Bateramente gosto. Estás na casa da Misa? Sim, nós estamos a partilhar o apartamento. Ela fica com o quarto dela e com a sala e eu fico com o meu estúdio e com o meu quarto. Ou seja, tenho dois, tenho duas divisões e ela tem duas divisões também. Está na Amazona metade do preço? O que é que está na Amazona metade do preço? Está? Vamos lá então. Vamos? Caralho. Deixa-me só ligar a ventoinha. Agora é calor. Já não basta o carro, se uma merda já exporta. É, pá, não. Foda. Tá bom. É até um King? Yo, Samiri, como é que é? Está tudo bem ou o quê? Olha, eu trouxe aqui o King aqui à sala de jogo e o pessoal, mas foi para tratar de coisas sérias que precisava aqui de usar o espaço. Eu estou a ver o King a jogar na máquina, mas não vou deixar ele passar o teu recorde. A máquina está muito alta, precisas chamar o técnico para baixar um bocadinho. Não te preocupes que se ele estiver quase a passar o teu recorde da máquina, eu desligo a máquina. Ninguém passa o teu icecordem. Tchau, Samiri! Anda, cala, anda. Alguém que me clipisse para mandar ao Samiri. Anda, 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 foda-puta! 100. 100. Estás a ver? Eles não acreditam. Ele é transportação! 150. Não, não. Bem, com licença, já está a cumprir o objetivo. Sim. Estão a ver? Não sou mentiroso. Anda aqui, Luna. 100 ou 50? 150. Anda aqui. Opa. Culate! Oh, King, sou eu que estou a resolver este assunto, não é tu. Percebes? Vai, para a próxima leva, já vi isso que já. Ai! Oh, desce, caralho! Deixa-me esperar, já levanto, vai ver. Deixa-me esperar. Ai, que... Oh! F*** você, pal! Oh, oh, oh! 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 Oh, estás bem? Filha da puta! Estás a gusar? Não, estou mesmo a falar sério. Ou se for ali à sala, ela está a streamar ali na sala. Eu fiquei com o... Eu fiquei com o quarto. Fiquei com o meu quarto, que é pequenininho. E fiquei com o estúdio. E ela ficou com a sala, e com o... Com a sala e com o estúdio dela, com o quarto dela. Mas pediram para analisar o ban. Não reparei. Não reparei não, mano. Tenho que mandar o nome. Estão essas mudanças. Monte de merda ambulante. Oh, seu monte de merda ambulante. Oh, seu monte de merda ambulante. Já te disse. Eu estou-me a cagar para as tuas provas. Mete as provas no cu, homem. Sai, mas é daqui que já me estou a enervar contigo. Tu és quem? Tu não és ninguém. Sabes quem é que tu és? Tu não és ninguém. Sai daqui do pé de mim, pá. Eu sou normal de merda. Ué, calemba. Ué, calemba. Vocês estão a brincar comigo, ok? Vocês estão a brincar comigo que este gajo aqui dá-me com um cacetete na boca?